Ô Caio, essa aqui eu vou falar o nome dela, é a Janaína. Janaína. Treze anos. Treze aninhos. Olha isso aqui. Janaíninha. Caião, eu tenho treze anos, estou aqui com seis amigas da escola. Que coisa linda. Nós nos reunimos em casa de manhã para testar e fazer perguntas. Sim. Porque temos muitas dúvidas sobre Jesus. Aham. Umas das minhas amigas são da congregação e outras são da igreja anglicana. Aham. Sabe Caio, até os meninos da minha sala estão te assistindo na casa deles. Que legal, né? Muito legal. Fica com Deus, Caio. Ah, Janaína. Janaína. E as suas amiguinhas. E as suas amiguinhas. E os amigos da sua sala. Lindo. Eu fico honrado. É a melhor audiência do mundo que eu podia estar tendo. Sabia que esse dia, essa hora, esse momento da minha vida, onde a gente tem dia após dia, o Braulio me diz, que às vezes 50% das cartas no Papo de Graça são de pessoas da sua idade. Foi de 17 anos para baixo, crescendo cada vez mais. Está crescendo assim, né? Tem três meses para cá. Isso foi profético. Há muitos anos atrás, eu visitei, eu estava muito aflito e visitei o senhor. Eu acompanhava a quase dia de saber que era um homem sério, de oração, ele não entrava nessas rupturas, ele era muito discreto. E eu fui disfarçado até a casa, a tenda onde ele ficava, no meio de um gramado, lá no galonjo do Estado-Uí, em Niterói, no circo de vizinhança de Niterói. Então, eu fui lá, um chapelão enorme, estava indo para a praia, estava com a cabeça raspada, tinha acontecido um monte de coisas ruins, difíceis na minha vida, eu não estava querendo ver ninguém, quieto, mas hum, e eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu ouvi muitas coisas lindas da parte daquele homem que estão se cumprindo todos os dias aqui. Mas o interessante, foi um sonho que eu tinha tido um tempo antes, mais precisamente, no dia 14 de abril de 1998. Eu sonhei que um monte de coisas horríveis aconteciam na minha vida, e todas elas aconteceram. eu ficava retraído, depois de tanta coisa ruim que eu não vou narrar de novo aqui, eu ficava retraído, eu ficava pregando, retraído, achando que ninguém mais queria me ouvir, ou que não adiantava pregar, porque você ensina, 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 e as pessoas não querem aprender. E essas eram as desculpas que eu dava pra mim mesmo, pra eu não fazer mais aquilo, pra eu não pregar mais pra muita gente. E aparecia uma jovenzinha no meu sonho, que eu conhecia, e estava sempre longe de mim, porque eu me afastava do lugar onde estavam jovens, ia cada vez pra mais longe das pessoas. E ela gritava, dizia, por favor, volta, não esquece, é pra nova geração, é pra nova geração, é pra nova geração. E tá vindo, não esquece da nova geração. E todo dia quando eu vejo essas comportas se abrirem, de uns meses pra cá, e ser crescente o número de jovens, adolescentes, até crianças, me fazendo as perguntas que vocês me fazem, me assistindo, professoras divulgando nas classes, dos cursos de doutorado, mestrado, às classes do primeiro grau, do segundo grau, em todos os lugares, em muita gente, e eu fico muito grato a Deus, por ele, e ele está fazendo isso. Janaína, obrigado minha filhinha, um beijo no coração das suas amigas, e em todos os amigos da sua classe, tá bom? Coisa linda. Pois é. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você.